Bom dia, boa tarde, boa noite, boa quarta-feira meus acadêmicos da mente, vamos lá começar aqui mais um jogo também que teremos hoje, estamos falando de memória de trabalho nessa mesma semana e conversamos um pouco né, como ela se difere da outra memória que a gente usa ali como capacidade cognitiva de acessar julgamentos que a gente já fez, de acessar experiências que a gente já teve, sabedorias que a gente já adquiriu, a memória de trabalho ela é diferente disso, a trabalha ali rapidinho, com curtas coisas, então o que eu estava fazendo mesmo, o que eu vim fazer aqui na geladeira, esse exemplo da memória de trabalho é ótimo né, você está ali assistindo TV e aí de repente deu intervalo, aí como deu intervalo, você lembrou que vai pegar uma coisa na geladeira né, vai pegar uma água de repente, aí se você levanta para pegar água, no caminho você começa a pensar que pô, tinha marcado uma viagem e tudo, e que essa viagem podendo ser cancelada né, essa coisa tá muito doida mesmo, quando você vê, você tá na geladeira, se perguntando o que que você tinha ido lá pegar, é uma memória de longo prazo? Não, mas também é uma memória, também é parte do nosso dia a dia, também incomoda quando a gente falha, então é importante que a gente exercite ela, que a gente tenha zelo por todas as capacidades, esses dias nossa aluna Kátia estava falando que teve que ter muita flexibilidade cognitiva, e daí ela falou, pô mas tem coisa melhor do que poder ter flexibilidade cognitiva? precisar ser flexível e conseguir, é muito bom, é um privilégio poder ter essa capacidade né, então que a gente dê valor a ela, que a gente exercite, vamos hoje fazer um jogo chamado o que mudou pessoal, nesse jogo eu vou colocar aqui na tela, duas imagens e momentos diferentes primeiro eu vou colocar uma imagem aqui da sala, e depois eu vou colocar essa mesma imagem só que com um item alterado pessoal, então alguma coisa vai ter mudado nessa imagem certo? a primeira imagem vai ser uma imagem aqui da prateleira, e eu vou colocar aqui na tela para vocês observarem durante 20 segundos, valendo! ok, tempo vocês tiveram aí 20 segundos para memorizar, agora eu vou mostrar a mesma imagem só que com uma coisinha alterada, uma coisa diferente, vocês vão usar a memória de trabalho aí para lembrar daquilo que vocês memorizaram e dizer, isso aqui está diferente, observem aí e aí, nessa primeira imagem deu para encontrar a diferença pessoal? o que mudou aí foi a caneta né, ou foram as canetas que saíram ali e o pote ficou vazio aqui ó, vejam aqui as duas e vejam como elas são diferentes, um detalhezinho né, uma memória fotográfica, ela é complexa, ela tem várias portas a serem abertas ali, estudadas, vamos fazer mais uma imagem? novamente a imagem da prateleira aqui da sala, só que agora duas prateleiras pessoal, uma coisa vai mudar a sua mente, ok? eu vou colocar a primeira imagem aqui, vocês vão memorizá-las e depois vão dizer o que mudou, memorizem aqui essa imagem 20 segundos, valendo! feito isso, memorizada a imagem, olhem essa nova imagem aqui agora e descubram aí o que que foi alterado nessa imagem? vejam agora aqui as duas imagens ao mesmo tempo, vejam que o que foi alterado foi aquela caixa que tá ali em cima né, do nosso jogo quadrado cromia, utilizamos esse jogo aqui na sala pra falar do controle limitório, nessa semana estamos fazendo mais jogos também, vamos lá, continuar trabalhando nossa memória aqui, quem acertou a caixa, excelente, quem acertou as canetas também é excelente, quem escorregou em um, quem escorregou nos dois, estamos treinando pessoal, treinar é o que nos faz melhorar, o erro é parte desse processo aí, agora eu vou mostrar a área do cafezinho aqui da academia da mente e dessa vez duas coisas serão alteradas pessoal, então vejam aqui na tela a imagem do nosso café, memorizem aí por 20 segundos, observem os detalhes pra vocês estarem atentos no que vai mudar, dois itens vão sair do lugar mais difícil, porque a gente não sabe né, o que vai mudar, 20 segundos pra começar, valendo! memorizada essa imagem, vejam aqui a nova imagem, observem com atenção o que que saiu pessoal, nada entrou aí nessa imagem, tirou duas coisas, encontrem aí! certo, vejam aqui agora as duas imagens de lado a lado, vejam que esses dois itens aqui foram tirados ó, nosso quadrinho falando que a mente é como um paraquedas, que só funciona se estiver aberta, ele tava ali e saiu, e também a nossa girafinha, feito com o nosso jogo de quebra-cabeça, tava ali no começo e também saiu pessoal, memória fotográfica, difícil aí de trabalhar, mas importante também né, você abre o elevador, bate com aquela cena assim, você fala, opa minha casa é pra cá, já trouxe aquela fotografia, você nem precisa pensar né, opa 101, 102, não tem essa, já lembrou da fotografia e já foi pra onde você tem que seguir, usou memória ali sem nem pensar em acessar alguma coisa, vamos para os nossos exercícios de hoje gente, começando, ainda estamos aqui na página número 2 ó, vimos lá em cima os gatos na grade, vimos o coelho do outro lado, ontem a gente viu também o caminho ímpar ali embaixo né, que a gente viu como fazia, para descobrir se um número era divisível por 7, vimos os três ditados, tanto nessa folha quanto na outra, e hoje a gente finaliza a página número 2 lá no rodapé com o igual pessoal, diz anunciado assim, marque no grupo aquela imagem que tem exatamente o mesmo tamanho, tem a mesma imagem ali, tem, o que não tem é o mesmo tamanho, uma só é idêntica, então a gente vai olhar, opa essa é maior, essa é menor, essa é a idêntica, é possível, marquem aí, no domingão a gente corrige, vamos para a folha número 3, na página número 3 lá no topo tem o caminho número 1 pessoal, na mesma página número 3, um pouco abaixo a gente vai ver o caminho número 2 ali, e esse também é caminho, mas está diferente do caminho lá da página anterior, do múltiplo de 7 pessoal, esse caminho 1 e 2 a gente daria um caminho de contas, as operações colocadas, e o valor inicial ali, o final, então vejam lá no topo aquele caminho 1 ó, calcule mentalmente e complete os espaços de acordo com as operações e o número proposto, 2, então 4 vezes 6, 24, a gente coloca lá no primeiro espaço, aí 24 com mais 11, 35, e assim vocês vão completando, no caminho 2, ainda nessa página um pouco mais lá embaixo, começo com 30, só que não está no começo, agora está no final, apesar de ele dar um número ali para começar, está no fim, então a gente vai ter que fazer essa conta de trás para frente, um pouco mais difícil, 30, só que antes é menos 25, então quanto menos 25 vai dar 30? Teria que ser 55, certo? Assim a gente vai voltando, o de trás para frente é um pouquinho mais difícil, mas também é tranquilo de fazer. Então para hoje a gente fica com isso, com o igual da página número 2, e com esse caminho 1 e 2 aqui da página número 3, e amanhã a gente está de volta, quinta-feira, com mais jogos, mais exercícios, grande beijo gente linda, até! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!